Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui, e nesse vídeo eu quero explicar para vocês o famoso quantitative easing, que é aquele tipo de política monetária considerada não convencional, que vira e mexe a gente vê aparecendo aí nos noticiários, então poxa, Banco Central dos Estados Unidos fez quantitative easing, Banco Central do Japão fez, lá o Banco Central Europeu, o brasileiro aqui fazendo quantitative easing, e aí às vezes você fala, poxa, mas o que é isso? O que isso está influenciando na nossa economia e qual que é o grande objetivo do Banco Central fazer esse tipo de política monetária? Então vamos lá, vou começar a escrever aqui na tela e aí você vai acompanhando. Nós temos as políticas monetárias, que elas são chamadas de convencionais, convencional, que ela basicamente vai ser dividida aqui em três, Então você tem a política do redesconto, você tem a política do depósito compulsório, e você tem a política aqui do open market. Eu não vou explicar cada uma delas aqui, porque eu quero focar esse vídeo aqui no quantitative easing, mas essas políticas basicamente elas vão servir para quê? Ou elas vão retirar dinheiro da economia, ou elas vão injetar dinheiro na economia. Isso vai depender se você vai aumentar o redesconto, se você vai diminuir, por aí vai. Então o objetivo é esse, é você colocar ou tirar liquidez. Beleza, e nós temos essa outra política monetária, que ela é chamada de política monetária não convencional. E ele é chamado de quantitative easing, né? Quantitative easing. Eu vou colocar aqui somente QE, porque daí eu não preciso ficar escrevendo toda hora. Esse tipo de política monetária é quando o Banco Central, ele simplesmente, geralmente é utilizado em períodos de crise, no qual os bancos, eles precisam aumentar a sua liquidez, eles querem aumentar o passivo dos bancos, para fazer com que os bancos emprestem dinheiro ao público, e com isso o público pegue aquele dinheiro e vá consumir, para tentar reanimar a economia. Então é utilizado, geralmente, né? Vou colocar aqui abaixo de uma outra cor, em momentos de crise. Foi utilizado lá na crise de 2008. Então nessa época, inclusive, né? O quantitative easing, ele aumentou aqui o passivo dos bancos em mais de 10 vezes. O que que isso significa? Significa que os bancos, aqui as instituições financeiras, vou colocar várias aqui, elas possuem lá nos seus ativos, títulos públicos, títulos privados e vários outros títulos, né? Títulos hipotecários e por aí vai. Só que muitas vezes, por mais que o banco, ele tenha ali certo dinheiro, certo caixa, certa reserva, não significa que esse banco vai emprestar esse recurso. Então, às vezes, o dinheiro pode simplesmente ficar parado, estamos num período de crise, então o risco de inadimplência aumentou, as pessoas estão com salário real baixo, taxa de juros está alta, né? Geralmente você coloca uma taxa de juros alta quando você quer controlar a inflação, mas vamos supor que os juros, ele está alto na economia. Aí o Banco Central, ele vai lá e fala, olha, quer saber? Vamos fazer o seguinte, então, vou colocar aqui Banco Central. Eu vou pegar e vou comprar dessas instituições financeiras, então ele começa a comprar dessas instituições, tanto títulos públicos, tá? Quanto títulos privados, então ele pode comprar lá títulos hipotecários também, por aí vai. Só que o grande objetivo dessa compra aqui é comprar esses títulos de longo prazo, tá? Eles compram títulos que vão vencer no longo prazo aqui desses bancos, e o Banco Central, ele paga esses títulos ao preço do mercado. Então, é o preço que está valendo hoje lá no mercado. Beleza. Se eles estão, se o Banco Central, ele está comprando os títulos aqui dos bancos, o que que vai acontecer? Esses bancos vão passar a ter mais dinheiro em caixa, então vai começar a sobrar recursos aqui nessa economia. Então, vou colocar aqui vários cifrões aqui, ó, pra gente ver. Dinheiro está aumentando, então os bancos agora, eles vão ter basicamente duas opções, né? Ou eles emprestam esse dinheiro, pra eles tentarem fazer mais dinheiro com isso, né? Ganhar ali na taxa de juros, ou eles vão deixar esse dinheiro parado e tentar comprar outros títulos, né? E muitas vezes não vai valer a pena. Então, agora a liquidez da economia, ela está aumentando. A tendência é que os bancos comecem, então, a emprestar esse dinheiro, então isso aqui vai se traduzir em mais crédito na economia, e consequentemente pode lá no futuro aumentar o consumo da economia. Isso é uma das situações, tá, pessoal? Porque muitas vezes você pode simplesmente aumentar a quantidade de dinheiro aqui dos bancos, porque às vezes as pessoas estão indo lá sacar recursos, né? Vai ter uma corrida bancária, é uma crise bancária, então os bancos, eles precisam de dinheiro pra não deixar que todas as instituições financeiras quebrem, tá? Mas o grande objetivo, então, do Quantity Vriesen é fazer essa compra desses títulos no longo prazo. Por que que ele faz essa compra no longo prazo? Vamos imaginar, então, aqui uma Yield Curve, que seria uma curva de rendimentos, aqui no eixo das abscissas eu tenho tempo, e aqui no eixo das ordenadas eu tenho a taxa de juros. Conforme, agora isso aqui é tranquilo de você imaginar, tá? Se você compra um título que vence, digamos, daqui 10 anos, e um título que vence daqui 1 ano, qual que vai pagar mais pra você? O que vence daqui 10 anos, né? Esse é natural, então vamos supor que o de 1 ano ele tá com rendimento mais ou menos aqui pra você, enquanto que o de 10 anos ele está com rendimento bem aqui em cima pra você. Então, você teria uma Yield Curve mais ou menos assim, né? Conforme o tempo vai passando, os juros vão aumentando. E quando o Banco Central faz essa compra desses títulos no longo prazo, o que vai acontecer? O preço desses títulos tende a se valorizar, consequentemente a taxa de juros vai cair. Então, ele começa a tentar reduzir essa curva de juros no longo prazo. Então, a tendência é que essa curva, ó, ela comece a cair lá pra frente. Então, ele tenta modificar a estrutura a termo da taxa de juros. E com essa queda nessa taxa de juros, ó, aí você vai ter um incentivo pra que as pessoas realmente peguem crédito e realmente passam a consumir. Porque se o juros está alto na economia, então você não vai ter incentivo pra que as pessoas realmente peguem esse dinheiro aqui e passam a consumir. Perfeito? Beleza. Então, ó, vamos tentar agora entender. Eu vou colocar um outro gráfico aqui. Esse gráfico, ele é utilizado muito em economia, tá? Que é o gráfico chamado de ISLM, é uma análise de equações simultâneas do Ricks e Hansen, pode ser chamado assim também, no qual ele tem aqui no eixo das ordenadas a taxa de juros real, e aqui você tem a renda da economia, né? Você pode pensar em renda agregada, PIB, por aí vai. E aí nós temos aqui uma curva que é chamada de LM. Essa curva LM, ela mostra pra gente o equilíbrio do mercado de ativos. E nós temos a curva IS que ela mostra pra gente o equilíbrio do mercado de bens e serviços. A curva LM, a posição dela, basicamente, é determinada pela oferta real de moeda. Essa oferta real de moeda aqui, ela é feita pelo Banco Central. E aí vem a pergunta pra vocês, ó. Então, estávamos aqui no equilíbrio, bem aqui no meio, né? Tínhamos essa taxa de juros e tínhamos essa renda na economia. O Banco Central, quando fez o Quantity Reasing, ele aumentou ou reduziu a liquidez da economia? Ele aumentou a liquidez da economia. Se ele aumentou a liquidez da economia, essa curva, essa LM aqui, ela vai se deslocar para a direita, tá? Ela se desloca pra cá. Então, nós teríamos aqui o LM'. Agora, se você traçar a nova reta aqui, ó, você vai ver que a renda da economia aumentou, veio aqui pra Y', e a taxa de juros da economia, ó, diminuiu. Ok? Então, você começa a perceber que o objetivo de você fazer esse Quantity Reasing, ele é justamente fazer com que a taxa de juros, ela caia e a renda da economia aumente. Esse é o grande objetivo. Só que aí tem esse detalhe, que é tentar influenciar os juros no longo prazo e não somente aqui no curto prazo. Esse é uma característica primordial do Quantity Reasing. Beleza? E nessa época, né, agora falando um pouquinho mais, isso é o Quantity Reasing, pessoal. Agora falando um pouquinho mais a respeito aqui da CRI de 2008, quando o Banco Central Americano, o FED, ele foi lá e realizou esse Quantity Reasing, e você aumentou o passivo dos bancos, você aumentou muito a liquidez da economia, você colocou muito dinheiro na economia, e não necessariamente esse aumento de liquidez, ele gerou a inflação naquela época. Tá? Porque, ó, imagina o seguinte, você tinha uma época onde o desemprego, ele estava elevadíssimo, né? Depois da crise de 2008, muitas pessoas quebraram. Os salários reais estavam muito baixos, então as pessoas não tinham dinheiro para consumir nem nada. E aí veio aquela grande dúvida, né, nessa época. Falou assim, ó, mas se o salário real está baixo, por que que o desemprego está alto? Geralmente isso daqui caminha em sentidos, se você pensar dessa forma, em sentidos iguais, né, diretamente proporcional. Se o salário real cai, as firmas vão querer contratar mais, porque o custo para elas vai ser menor. Então por que que isso estava acontecendo naquele momento? Foi nesse momento que a teoria quantitativa da moeda começou a perder força no mundo inteiro, no qual diz que simplesmente você aumentar a liquidez da economia, você faria com que gerasse inflação. Então você aumentou a liquidez da economia em mais de 10 vezes, e você não gerou inflação, e você mesmo assim não fez com que as empresas contratassem mais pessoas. Tá? Então não necessariamente o simples fato de você jogar liquidez é uma coisa exata e automática, tá? Eu falo isso porque é até interessante para a gente começar a desenvolver um senso mais crítico de análise econômica. Não é uma coisa assim, uma matemática exata, ok? Perfeito. Então pessoal, basicamente o quantitative easing, ele serve para isso, eu fiz um resuminho geral aqui para vocês, tá? Redesconto, compulsório e open market, eu já tenho vídeo explicando para cada um deles aqui, tá? Nessas aulas que eu dou aí para o Banco do Brasil, certificações, tem lá explicando cada um deles. E aí eu trago um outro vídeo falando depois do forward guidance, né? Mas só para você entender também, de forma rápida, intuitiva, né? Porque não é grande coisa, porque não é nada demais, assim, forward guidance é quando o Banco Central, ele tenta influenciar por meio de suas próprias previsões, as previsões dos agentes econômicos. Então ele tenta influenciar o que você acredita que vai ter de taxa de juros lá no futuro. Ou ele tenta influenciar como você acredita que vai ser a inflação lá no futuro. Então forward guidance é esse tipo de política na qual o Banco Central tenta influenciar as suas expectativas. Então ele fala, olha, acreditamos que vamos manter a taxa de juros durante 3, 4, 5 anos que seja, nesse patamar. E a inflação estará sob controle. Ele está tentando influenciar as suas expectativas. Isso é o forward guidance, ok? Então basicamente ele vai precisar de um outro vídeo para forward guidance, né? É basicamente isso aí. Já sabe a diferença de um, já sabe a diferença de outro. Pessoal, se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu likezinho aqui. Eu sou professor de certificações financeiras, tá? Você que quer passar em provas e certificações aí de CPA 10, CPA 20, CEA para ser especialista em investimentos, quer ser assessor de investimentos, trabalhar lá em corretoras de valores, então tem o Ancor também. Clica aqui no meu site e vem conhecer um pouquinho mais a respeito aí dos cursos, beleza? Se você gostou, então, ó, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.